Essa é boa! Maria dizia, Zezinho eu te amo Serei sempre tua, meu anjo adorado Aos pés de Maria, dizia o Zezinho Sou muito pouquinho pra ser seu amado O pai de Maria, um sujito malvado Cismou de dar filho o amor das crianças Pegou um chicote de tala bem larga Falou pro Zezinho no coro tu danças A minha filha é menina rica Estar nas alturas você não alcança Mulher que atrevido, cachorro sem dor Pede seus tratos e faça mudança Zezinho recebe com golpe profundo E some no mundo cheio de esperanças Antes da partida, Zezinho escondido Procurou Maria, falou desse jeito Existe um bom Deus que está nas alturas Ele é bom demais, faz tudo perfeito Sou um caboclinho de sangue nas veias Reenfrento lanças e quebro no peito Querida Maria, você vai ser minha De agora em diante, meu plano está feito Se um dia obrigar em você se casar No altar estarei pra ser tudo desfeito Passaram dez anos, correram depressa Maria solteira, Zezinho solteiro O pai de Maria, um sujeito ambicioso A roupa da filha por se envelhecer Um velho careca, feio e barrigudo Mas dono do mundo com muito dinheiro Pobre Maria, detestava o velho Queria o Zezinho, seu amor primeiro Mas o casamento já estava marcado A ser realizado no mês de janeiro Chegou o grande dia do casamento Maria de branco, estava divino Bastante capangas e guardas armados Cercava a igreja, guardava a menina Zezinho, amoitado, esperava no altar Fugiu com Maria e subiu na sordina O Zezinho deu um golpe de mestre Só mesmo eu contando, ninguém imagina Lá na igreja, ninguém desconfiava Que o Zezinho estava dentro da matina Zezinho não tinha nem pai nem mãe Rolando pro mundo Rolando pro mundo